Olá, seja bem-vindo a mais esta aula de bandolim. Na aula de hoje eu vou ensinar você como tocar a escala de sol maior. Então eu preparei uma forma de ensinar para você utilizando o diagrama, que é um desenho do braço do instrumento. E a primeira forma de tocar esta escala que eu vou mostrar para você é utilizando as cordas soltas. Ou seja, é uma maneira fácil de tocar e muito boa para você que está começando a tocar o bandolim. Está legal? Mas antes de começarmos a aula, eu gostaria de convidar você para se inscrever no meu canal e acompanhar os meus vídeos onde eu faço performances, tocando diversas músicas de um repertório muito variado, além das aulas onde eu ensino você como tocar bandolim. Está legal? Então vamos lá! Então agora eu vou passar para você a digitação da escala de sol maior no bandolim. Então você vai acompanhar pelo diagrama as notas que você vai tocar, e eu vou falando os dedos que você vai usar para facilitar você. Está ok? Então a gente vai começar com a quarta corda solta, que é a nota sol, seguindo para o dedo 1 na nota lá, depois dedo 2 na nota si, dedo 3 na nota dó. Aí a gente vai para a próxima corda, que é a nota ré, terceira corda solta, indo para o mi com o dedo 1, o fá sustenido com o dedo 2 e o sol com o dedo 3. Então aí a gente já completou, a gente foi da nota sol mais grave até uma nota sol mais aguda. Mas vamos continuar para utilizarmos uma extensão maior do braço. Então na segunda corda a gente vai tocar a nota lá, que é a segunda corda solta, depois a nota si com o dedo 1, a nota dó com o dedo 2 e a nota ré com o dedo 3. Na próxima corda nós vamos tocar a nota mi, que é a primeira corda solta, a nota fá sustenido com o dedo 1 e a nota sol, completando assim duas oitavas da escala, ou seja, nós tocamos da nota sol até a nota sol duas vezes. Agora eu vou tocar uma vez a escala na sequência para você ouvir como ela fica. Tá legal? Então eu espero ter ajudado você com esta aula, e assim desta forma você pode aprender como tocar a escala de sol maior. Então aproveite, continue assistindo os vídeos, se você está gostando não se esqueça de se inscrever no meu canal. Bons estudos e até a próxima aula!